Eita, ele topou! É neve! Tá nevando na mansão! Tá nevando! A neve tá invadindo a casa! A neve tá invadindo a mansão! A neve tá invadindo a mansão! Fecha! Fecha, fecha! Fecha, fecha! Fecha! Oi, galera! Hoje nós vamos fazer nevar pela primeira vez na mansão! Uhul! Eu nunca tinha visto nevar aqui, mas vamos ver pela primeira vez. Não, tem essas histórias que na serra provavelmente sim, mas aqui, eu tô dizendo. Mas hoje já estamos com clima o quê? De neve! Calma aí, calma aí, calma aí, editor! Você saca bem, já nevou aqui no Rio de Janeiro? Olá, eu sou o misterioso editor Mac e irei falar sobre a neve no Rio de Janeiro. Já teve registros na fronteira com Minas Gerais. Em 1955, 1988 e 2012. Bom, vocês ficaram sabendo aí, eu acho que nunca nevou, porque aqui é muito bom. Eu acho que em alguns lugares do estado se tomou mal gostoso. Pegou na minha casa. Gente, é porque a gente tá aqui na chuva pra fazer esse vídeo pra vocês. Por quê? Olha a casa, a natalina. Já tá toda em clima de Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle haru, ei, vai! Uou! Então, gente, nós vamos fazer a Nervara que deixe o seu like. Qual é a nossa meta, Rafa? 80 mil likes é a nossa meta, então capricha no like, porque eu acho que é a primeira vez que vocês vão ver nevando aqui no Rio. E na mansão também, né? E na mansão, e vocês vão ver como que é, porque é uma aventura. Foi um processo difícil, um processo delicado. Gente, a gente comprou essa máquina e demorou um mês pra chegar. O mês pra chegar, ela veio diretamente do Polo Norte. Exatamente. É o Neve de Verdade. Não, mentira. É de mentira, mas vamos ver se vai... Vamos acreditar, por favor, eu quero entrar nessa magia. A gente não testou, a gente não testou ainda. Gente, se não nevar, você vai continuar aqui com a gente, entendeu? Porque nós estamos tentando na chuva. E eu quero saber, você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, pega o telefone de todo mundo, o celular da sua mãe, do seu pai, o seu, pega o seu celular e se inscreve. Se você estiver pela TV, muita gente assistiu pela TV, não é mesmo? Se inscreve aí pela TV. Dá pra se inscrever pela TV? Ah, também dá. Então se inscreve. É só você estar alugado. É isso. E outra coisa, se você estiver assistindo pela TV, tira um print agora e marca a gente. Marca a gente lá no Instagram, nosso Instagram vai estar aparecendo até lá. Tira uma fotinho, marca a gente e a gente vai comentar, vai te stalkear lá. Isso, tem que marcar. Então se você quer assistir, se prepare e vamos nessa. Bom, gente, vocês sabem que a gente não tá no Natal ainda, mas nós estamos no clima de Natal, nesse espírito natalino. Então a gente adora isso, né, Rapinha? Gente, quando já tá acabando o novembro, eu já tô no Natal. Eu também. Já é o Natal. Já começa, começa a ter filme de Natal, né? Não, chegou o dezembro, já é, já entrou no clima, a mansão, olha como a mansão tá, gente. Olha só isso, galera. A gente tá vivendo o Natal dia e noite. É o Natal mais longo da história. E ainda tem websérie de Natal, do dia 20 ao dia 23 de dezembro, aqui no canal, galera. Pra que ser o seu Natal, pra que ser o seu Natal. 22 e 23, são quatro dias de websérie. São quatro dias. Aí quando chegar no Natal, você já vai estar no clima, você vai ter visto a websérie, você já vai estar assim, querendo o Natal, já vai estar, né, chegando. É isso, gente. Quatro dias de websérie. Dia 20, 21, 22 e 23 divulga. Fala assim, vai ter série no canal Raffi Luiz todo dia. Tem vídeo aqui também. Pega a máquina. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos ver o que eu quero filmar. A máquina. Nossa, ela é pequena. Você achou? Gente, eu achei um trombolhão. Eu achei muito grande. Não, mas cara, vai ser neve daqui, tá ótimo. Olha só, tem um biquinho, ó. O que é isso? É daí que vai ser neve. Gente, eu fiz uma coisa, eu coloquei um líquido aqui dentro. Que é um líquido. Ah, mas não é água? Não, que água o quê? Ué, mas não vai transformar em gelo? Não, eu também achei que fosse assim, mas eu vi que não é assim. Aí vem um líquido aqui, ó. Não é gelo? Tá escrito neve. Neve, tá escrito neve. Tá bom ou bota mais? Deixa eu sentir o cheiro. O cheiro é ruim, não gostei do cheiro não. Não, água não tem cheiro, galera. A água que você tá bebendo tem cheiro. Tem cheiro, por favor, né? Por favor avaliar aí que não tá boa. Não, tem cheiro. Tá com cheiro de água. Sério, tem cheiro de água? A Rafa, não. Não, o cheiro é ruim. Só que, gente, tem um detalhe aí grande, né, Rafa? Qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? A neve, ela cai do céu. Descoberta. A gente precisa fazer com que essa neve caia do céu da mansão, pelo menos no segundo andar. Bom, gente, o Luiz tá pegando aqui a escada, mas eu tenho uma coisa a revelar. O Luiz não foi ele que pregou isso aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó, na mansão? Não foi ele que pregou. Então eu tô com medo dele fazer isso e cair, porque ele não tem experiência disso. Ó, eu tô patando o pneu, tá? Tá, deixa eu ajudar ele a abrir a escada, gente. Essa escada, ela parece sei lá o quê. Cuidado com o dedo, hein, porque... Ela é toda dobrada. Gente, calma aí. Ai, gente, tá chovendo, tá começando a chover muito. Tá começando a chover muito, gente. E eu não sei nem se a máquina pode ficar na chuva. Eu acho que não. Eu acho que é melhor a gente não fazer do alto, a gente pode cair neve do chão. Vai ser uma coisa chovadora. Não, neve do chão não dá. Qual que é a sua ideia, Stephanie? A minha ideia é a seguinte, a Rafa segura a escada pro Felipe poder subir ali. Então, eu vou segurar a escada, eu tento pegar, eu vou tentar pegar a máquina. Dá pro Felipe quando já estiver lá em cima, entendeu? Boa, boa. Boa ideia. E o Felipe sobe e faz tudo. E faz tudo, é. Aí ele tá lá, gente, um pouco enrolado. Na chuva, tá enrolando. Não dá pra perceber que tá chovando muito, galera. Só se vocês olharem pela piscina. Bom, gente, a gente tem um outro problema também. É que o telhado, ele não é diagonal. A máquina tem que tá reta. Então, a gente tem que colocar alguma coisa pra apoiar a máquina. Ah, Felipe. Vou começar a subir, hein, galera. Mas pra que que você vai subir? Ah, sei lá. Vamos ver a Stephanie antes, dando a máquina pra mim. Stephanie pegou muito bem a máquina. É pesada? Aí, ó. É bem pesada. Só que ela não deu de frente, ele vai ter que... Ai, meu Deus, é verdade. Ela... É melhor descer a máquina. Gente, é melhor descer. Gente, pelo amor de Deus. Agora eu vou filmar lá de cima. Cadê o outro ponto de câmera que a gente não tem? Vai eu correr. Ai, meu Deus. Pronto, olha ali ele. Gente, tá um pisca-pisca aqui. Dei um zunzão. Me dá aí, Stephanie, a tomada. Aparentemente vai funcionar. Aparentemente, né? É, aparentemente. Eu vou ligar aqui agora, hein. Meu Deus. Não, não, não liga não, Stephanie. Ih, acendeu o negócio na máquina. Tá acesa. Vem, amor. Vem, desce, desce. Vou descer. Gente, já vou correr agora descendo pra ver o que que tá acontecendo lá embaixo. Ai, uma bola de Natal quase me mata do coração, sei louco. Prontinho. Pode ligar? Não. Calma aí. Faça isso, pelo amor de Deus, amor. Que susto que eu tomei se eu caio da escada. Vamos tirar, vai. Não, mas você não te caia. Vem, fez um barulhão, fez um barulhão. E agora vai, gente. É neve. Não, porque tem aquele boneco de neve? Está. Não, o Felipe tem que ligar ele também. Não dá pra ter neve com esse boneco de neve assim. E bem ali. É, coitado. O Felipe saiu correndo pra pegar um guarda-chuva. Enquanto isso, a Stephanie pegou uma extensão e vai ligar o gelinho. Ele vai inflar, né, Stephanie? Ele vai inflar agora. Vambora, vambora. Stephanie não tá inflando. Stephanie, segura que eu vou ver. Não, calma, vai. Não, Stephanie, segura aqui. Ele morreu. Calma, deixa eu ver. O gelinho morreu. Felipe, o gelinho morreu. Ele não tá ligando. Olha ali, gente. O gelinho tá vivendo. Ele tá vivendo. A Stephanie conseguiu. Lá vai ele. Lá vai ele. Ele tá crescendo. Ué, Felipe. É. Só com o gelinho que eu acho que vai dar o clima, né? Ele tá meio estranho. Mas ele tá crescendo. O Felipe tá dando uma ajuda. Vem, gelinho, nasce. Nasce que você é o pai do gelo. Você é o pai da neve. Você é o pai. Caraca, o gelinho veio atrás de você. A máquina de neve tá ali pegando o chuveiro. Vamos ligar logo. Vamos ligar. Olha ele. Eita, ele tombou. Agora sim. É, ele tá meio que caindo, gente. Ah, não. Ah, ele tá tombando. Ele tá tombando. É porque, gente, a grama tá molhada. E o que acontece? Ele não tá preso. Ele não tá conseguindo ficar preso. Tadinho. Ai, que peninho. Gente, chegou a hora. Chegou a hora. Vamos lá. Chegou a hora. Vamos embora. Vamos lá. Chegou a hora, hein? Vamos lá. Será que vai funcionar? Potência máxima. Será que vai? Não tá acontecendo nada. Aumenta aí. O chão está com neve. O chão está com neve, gente. O chão está com neve. O chão está com neve. O chão, o chão. A neve não passou. Vem, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, neném, Felipe. Vai, faz o anjinho de neve. Vai, vai, faz o anjinho de neve. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente, vamos mostrar lá de cima. Vamos mostrar lá de cima. Vai lá agora. Vai lá. A câmera. Gente, olha aqui isso. Olha como é que tá. Olha, a neve tá vindo pra área do chão. É. Gente, parece neve. Parece neve de verdade. Olha isso. A neve tá invadindo a casa. A neve tá invadindo a moção. A neve tá invadindo a moção. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha. Gente, olha essa neve aqui, galera. Dá certo. Gente, eu vou lá em cima mostrar pra vocês a neve lá de cima. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Gente, dá pra ver. Olha ali. Olha ali a máquina. Olha lá, tá curtindo a neve e elas estão lá embaixo. Gente, que maneiro. Gente, a neve funciona mesmo, galera. Funciona muito. Agora a gente tem que brincar mais. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos. Ih, hi. Neve, neve na mansão. Mas, gente, essa neve é feita sabe de quê? De quê? De espuma. Espuma? Não é gelo. Ah, tá. Mas olha o efeito que dá. Parece muito real, gente. Olha o chão. A gente tá chovendo muito. A gente precisa tirar a máquina. Sério? Vamos tirar então. Sério. Olha aqui. Tira, tira. Gente, eu acho que parou de sair neve. Vai ali só. Vai ali com o guarda-chuva. Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Tá saindo neve ainda. Vem daqui, vem daqui. O gelinho. O gelinho já atacou. Vai lá pro outro lado pra mostrar de lá. Galera, a gente precisa tirar essa máquina dali de cima porque tá nevando. Vai lá, Felipe. Vai, Felipe. Mas tá nevando. Não, pode parar. Aperta o botão. Vai, Felipe. Tira a máquina. Quem vai segurar a máquina? Ai, meu Deus. Vai, Felipe. Não olha pra trás. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Gente, olha o gelinho. Ele tá afogado na neve. O Felipe tá com o tênis. O Felipe tá com o tênis. Já foram botar uma máquina no show. Lá vem o Felipe. Ele está descendo. Parece que a missão será concluída. Acorda, gelinho. Olha a cara dele. Coitado. Bom, gente. Eu acho que deu certo. Então vamos desligar o gelinho também porque ele não pode ficar na chuva. Mas a gente volta pra falar pra vocês o que aconteceu aqui, né? Foi alguma coisa louca. É, gente. Conseguimos organizar mais ou menos porque o nosso gramado ainda está lotado de neve. E o gelinho resolveu dormir naquela posição. Sério, gente. É. E outra coisa. A gente usou só um pouquinho do fluido, né? Então acho que a gente podia fazer vários vídeos com a neve. Comenta aqui o que vocês acham que a gente podia fazer. Fizemos nevar na piscina. Quem fica mais tempo debaixo da neve? Pense. Comenta aí ideias e sugestões porque vocês são muito bons dando ideias de vídeos. E a gente sempre está lendo os comentários. Fizemos nevar no Natal. Fizemos nevar lá na rua, lá na rua. Caraca, seria top. Então comenta aí as ideias. Baixa a nossa meta de 80 mil likes. Gente, é muito importante o like. Porque só assim a gente sabe que você está gostando do vídeo. Então bate a meta aí embaixo. Se inscreve. Eu sei que muita gente que está assistindo não é inscrito ainda. Então se inscreve. Chama todo mundo. Seu amigo, sua irmã, seu pai. Pega o celular deles e fala assim, vou ajudar. Pra quê? Pra gente bater logo 15 milhões de inscritos. 15 milhões de inscritos. Ajuda a gente. Vamos lá, galera. Vamos lá. Todo mundo unido. Um super beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho